Juvenal ou Repoca. Na ação criminosa, onde dois assaltantes mataram o cabo PM Erisvan Mesquita Silva, um adolescente de 15 anos foi atingido com uma bala perdida. O crime aconteceu na Barão de Gurgueia, ali, esquina com a Gil Mastins, próximo ao Banco do Brasil. O filho dessa senhora estava na garupa da moto com o marido dela e mais uma criança de 3 anos. O seu filho foi atingido por uma bala perdida no momento em que os assaltantes atiravam no policial que tentava se esconder e o seu filho foi atingido nas costas. Foi. Quando eles desceram da moto, o meu marido pediu para que ele descesse com a bebezinha para tentar se livrar das balas perdidas. Mas, mesmo assim, uma delas ainda pegou no meu filho. Graças a Deus, estamos aqui contando a história. O seu filho, o seu marido presenciaram ali a ação criminosa, onde eles mataram o policial, né? Aí, um dos bandidos ainda pediu para o meu marido socorrer ele, né? E aí, meu marido só fez jogar a moto no chão e disse assim, não, fica aí que eu vou correr atrás dos meus filhos. E aí, foi onde ele correu, eu fiz... A moto ficou no chão e o seu marido saiu tentando socorrer, tentando livrar de mais tiros aí seus filhos, né? Isso, aham. E é onde ele correu a pé e foi se esconder lá nos condomínios do Avelar. Quer dizer, por sorte, o seu filho está contando a história, né? Graças a Deus. Queria ser a segunda vítima naquele local. Isso. Aí, a senhora está aqui na delegacia de homicídios, já foi fazer exame de corpo de delito. Aham. O que é a senhora sobre a notícia? Ah, eu fiquei apavorada. Estava de baby doll, só fiz sair correndo no meio da avenida, feito louca. Pedindo socorro para um e para outro. Aí, até que, enfim, encontrei com a minha cunhada e me trouxe ela no HUT. Aí, onde fizeram os procedimentos, eu fiquei mais calma. O seu marido chegou a contar como aconteceu, eles abordaram o policial ainda em cima da moto. Como foi? O que o seu marido disse para a senhora? Ele, quando ele chegou lá no sinal, que eles estavam parados lá, esperando para passar, já estava correndo já essa troca de tiras. Então, ele não podia nem ir para lá, nem para cá. Queria salvar os filhos. É, aham. Aí, não teve como. Um momento de desespero, né? Desespero. O nome da senhora? Gracinete. Dona Gracinete é a mãe do adolescente, ele não quis conversar com a gente. Claro, nós respeitamos, está muito assustado, né? Não é para menos. O povo também não foi morto naquela ação criminosa, né? Muito rápida, que chocou ali, naquele momento, aquelas pessoas que estavam ali. Você está conversando com os delegados, já fez exame de corpo de delito. E a polícia aí prossegue no sentido de localizar o segundo assaltante. Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade. Conforto pra você, satisfação pra nós. Xalão Frio, serviços de instalação e manutenção de split e refrigeração em geral. Xalão Frio, revolucionando e fazendo o seu clima. E Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. E Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis. E Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis. E Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis. E Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis.